Sobe o morro do perigo Perceba de onde ele vem Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino, armado de porquê Conhece a brincadeira de não ter onde viver Na rua dorme sem poder e acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira, o carretão vai descer Sobe o morro do perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira, o carretão vai descer Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem Saiu na banda torta Pra não se complicar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Ou na volta que o mundo deu Ou na volta que o mundo dá O lugar dessa criança É na roda de brincar Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder E acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Qui va à la plena du danger Il n'est plus qu'une personne O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Il va y monter avec vinte e cinco E vai descendre avec plus de cent O carretão tá na ladeira O carretão vai descer La cité du danger Plus personne O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Tous les jours E chaque fois plus O carretão vai descer O carretão vai descer E 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 o carretão vai descer Amém. Amém.